Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia e espiritualidade. Hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que existe muita confusão sobre. E como eu tive um envolvimento muito grande com o budismo por muitos anos, o budismo teravada, o budismo pejorativamente chamado de rinayana pelos outros budismos, né? O budismo rinayana, o budismo teravada. Isso é uma coisa que outro dia eu explico o que é um budismo teravada. Quer dizer, aquele budismo mais ortodoxo, né? Eu estudei muito a questão do karma, né? E eu percebo que no Brasil, por uma questão de como o karma entrou no Brasil pelo kardecismo, a palavra karma, ele foi um pouco mal entendido como sendo resultado de ações ruins, né? Se falam assim, poxa, seu karma morreu queimado porque tinham karma de vidas passadas. O que é parcialmente correto. Mas o que eu quero esclarecer é que no conceito budista, principalmente na casa que eu estudei, que é uma casa muito raiz, né? É lá na Rua Augusta, a casa de Dharma. O presidente é o Arthur Sheikar. Tem lá um pessoal, eu não tenho mais frequentado, eu ando meio sem saco para religiões, mas não deixa de ser uma boa casa. A qualidade do ensino deles, budista, é muito pura. E aí a gente estuda a questão budista de karma. E o karma, segundo o Buda, a palavra karma em sânscrito significa ação. Então existem ações boas, más e neutras, tá? Então, por exemplo, quando você pode falar, em termos budistas eu posso falar assim, você tem karmas positivos e você tem karmas negativos. Porque quando você faz caridade, por exemplo, ou quando você é gentil com alguém, ou quando você é paciente com alguém, isso é karma positivo. Quer dizer, você está fazendo um karma positivo e quando você bate, mata, rouba a mente, etc., você está fazendo um karma negativo. Então é como um cartão de crédito, é depósito e saque. E você vai fazendo um balanço do teu positivo e do teu negativo. Com karmas positivos, você pode aliviar karmas negativos. Então, por exemplo, você é um ladrão, tá? Então você tem um karma negativo muito grave, mas você também é uma pessoa que se arrepende, que ajuda os outros, não sei o quê. O seu karma negativo vai diminuir, não vai desaparecer. Existe também uma coisa curiosa no budismo, que é o conceito de karma neutro. O karma neutro significa que você, o respirar, o defecar, o dormir, é karma neutro. Você existe na tua vida em uma série de ações que não são boas nem más. Na maior parte do tempo, você está produzindo karma neutro. Quer dizer, esse karma não computa. Entendeu? Ele é zero, ele tem valor zero. Ele não é bem e não é mal. Por exemplo, você come, você dorme. Quando você escolhe ser vegetariano, é um karma positivo. Mas, por exemplo, se você simplesmente come, entendeu? Come por comer, se você dorme por dormir, se você defeca, você urina, você respira, você faz os seus atos animais, isso é karma neutro. Os animais, por exemplo, eles vivem karma neutro. A vida deles não é... eles não estão fazendo intencionalmente bem nem o mal. Por isso que eles renascem como animais, apenas repete a existência material deles, né? O karma neutro só produz uma nova... só produz uma nova vida. Aí, às vezes, nem isso, né? Depois, existe outro conceito no budismo muito interessante, que é o karma pesado. O karma pesado é indelével, tá? Por exemplo, matar. Matar é um karma pesado. No budismo, quando você mata, você pode... você matou uma pessoa. Aquele karma não tem como limpar, tá? Esse é o karma karma mesmo, que, por exemplo, você vai pagar na outra vida, alguém vai te matar. Se você queimou você na Idade Média, você pôs alguém na fogueira. Numa vida posterior, alguém vai colocar você numa fogueira e vai te... Ou você vai morrer num incêndio. Esse é o tal karma que os brasileiros falam... Ah, esse é o karma mesmo do cara e não teve como escapar. Isso é o chamado karma pesado. Geralmente, o karma pesado está associado a matar, tá? Por que que matar é o karma mais pesado? Porque matar é irreversível. Você não deu a vida, certo? Foi Deus ou foi o universo, sei lá, dependendo da sua religião, que criou a vida. Você não tem a capacidade de fazer vida. Então, quando você tira a vida de um homem ou de um animal, você mata um gato na paulada, você mata uma pessoa numa briga, sei lá, o que for, numa guerra. Aquele matar não tem mais volta. Aquele matar é irreversível. Eu posso, por exemplo, brigar com uma pessoa e pedir desculpa. E até ser bom pra essa pessoa, até melhor do que a expectativa, e reverter esse karma. Então, é um karma leve. Mas o karma de matar, ele é irreversível. Porque por mais que eu me desculpe ao morto, né? Você não tem mais volta. Eu sou muito atormentado por um karma pesado. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de gato, eu sempre gostei. E eu peguei uma gata na rua, né? E eu não sabia tratar. Eu não tinha dinheiro, eu não sabia nada. E eu trouxe a gata pra casa, ela tava com um pouquinho de sarna. E eu fui numa loja dessas de agricultura, de agrotóxico, essas lojas que tinha no centro, de São Paulo na época, em 1980. E falei, se vocês tem alguma coisa pra sarna, o cara me vendeu um vidro. Né? E eu passei o vidro, eu passei o líquido no animal e deixei a gata presa num terraço. E de repente eu vi que a gata tava meio esquisita, eu falei assim, ah, normal, não vou fazer nada. Passou meia hora, a gata tava em coma, espumando. E eu comecei a chorar muito e corri pra um veterinário. Aí eu peguei, arrumei dinheiro e fui pra um veterinário, né? E a gata morreu. E eu sinto um arrependimento horroroso por não ter ido ao veterinário antes, né? Pra ter evitado essa situação. Eu fui confiar no cara da loja por uma economia porca, entendeu? Porque eu tinha pouco dinheiro, porque não era um animal meu, foi um animal achado. E eu achei que tava sendo legal fazendo assim, só que não tava sendo legal, eu matei o gato. Entendeu? Nesse acidente. E toda vez que eu fecho meus olhos, eu lembro dessa cena. Entendeu? Por anos e anos e anos. É um karma que eu vou levar até a morte ou pra próxima vida. Né? Muitas vezes alguma coisa me acontece e eu lembro assim, puxa, mas eu mereço, porque olha o que eu fiz. Né? Então eu tenho esse karma horrível. Isso é karma pesado. Entendeu? Ah, mas foi acidente, não teve culpa assim. Teve negligência. Entendeu? A negligência também é um karma pesado. Se você deixa a pessoa ou o animal morrer por negligência, sendo que você podia fazer alguma coisa, que você podia se virar, também é karma pesado. Então eu carrego esse karma pesado. É horrível. Né? Não matei uma pessoa, nunca matei ninguém. Entendeu? Até tive vontade, mas nunca cheguei às vias de fato. Né? Às vezes matar uma pessoa é menos... É mais atenuante, porque às vezes tem um motivo muito forte, a pessoa te fez muito mal. A gata não tinha feito nada pra mim. Ela pulou no meu colo. Foi horrível, gente. É um negócio indescritível. Entendeu? É um arrependimento que eu tenho, assim, imenso. Então isso é karma pesado. Então o karma pesado é aquele que transfere pra vidas seguintes, é aquele que transfere... Que é indelével. Eu posso... Eu já salvei milhares de gatos, paguei castrações pra dezenas de gatos, vermufoguei dezenas de gatos, de pobres, de coisas... Mas nada tira esse mal estar que fica no fundo da alma. Ele fica no coração. No budismo a gente fala que ele fica no vinana alaya. Ou vinana alaya como se fosse uma goiaba, cheia de sementes, ou um tomate cheio de sementes. Cada semente é um karma, bom e mal, prestes a aflorar. Então quando surgir uma época no futuro, você vai pagar isso daí, ou não vai pagar isso daí. Tinha um santo budista, que ele era um homem muito perfeito, né? E aí ele descobriu... isso é uma lenda budista. Que vinha um ladrão tentar matar ele várias vezes, roubar a casa dele. E ele morava numa caverna, e ele via o ladrão e ele pensava... Puxa, mas que mal eu fiz pra ter esse karma, né? Esses ladrões que ficam me procurando. E aí ele lembrou que... aí ele fez... viu a vida passada dele, né? Isso é uma coisa bem indiana. Que há 10 ou 20 vindas passadas, ele foi um ladrão que roubou e matou. Então ele sabia que alguém ia vir roubar e matá-lo. Pra ele se libertar do ciclo das reencarnações, né? Ele ia ter que ser morto. Então ele esperou o ladrão entrar. O ladrão veio, roubou, e não satisfeito, matou o sábio hindu. E o sábio hindu se libertou do ciclo das reencarnações. Tem uma outra história parecida também de um bode que vai ser sacrificado. Você sabe que na Índia se sacrifica animais, sim. Especialmente pra Shiva, Kaali, Durga, essas coisas. Essas divindades mais destrutivas. E o sacerdote falou assim... Pegou a faca e o bode fala, né? Isso é uma lenda, logicamente. Obrigado, meu senhor. O senhor vai me libertar. Ele falou assim... não, eu não vou te libertar, eu vou te matar. Eu falei assim... exatamente, você vai me libertar. Aí o bode fala assim... você vai me libertar. E o sacerdote fala assim... não, eu vou te matar, você não está entendendo. Ele falou assim... não, é você que não está entendendo. Há 500 reencarnações atrás, eu fui um sacerdote como você. Né? Quer dizer, ele reencarnou 500 vezes pra cada cabra que ele matou em rituais de sacrifício animal. Né? Isso é muito bonito. Né? Então... Isso é o verdadeiro karma pesado. Karma pesado você paga, não tem jeito. Agora, existem karmas reversíveis. Por exemplo, você brigou com uma pessoa, você desfaz. Entendeu? Mas existe karma. Então, revisando. Existe karma positivo, fazer o bem. Existe karma negativo, fazer o mal. Existe karma neutro, que é o karma que você tem ao existir. E existe o karma pesado, que é aquele karma, como por exemplo, matar, ou às vezes arruinar uma pessoa completamente, ou acabar com o casamento de alguém, ou sei lá, entendeu? Que fica irreversível. Que você vai pagar numa vida futura ou nessa vida de alguma forma. Ok, pessoal? Estamos esclarecidos sobre o karma? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê. Obrigado.